A quarta-feira de 7 de janeiro de 2015 abriu uma chaga na França e também na vida de Michel Willibeck. Neste dia, o acaso fez que o seu último romance chegasse às livrarias quase no mesmo momento em que oito jornalistas do semanário Charlie Hebdo morriam metralhados por dois jovens muçulmanos radicais inconformados com a forma com que o profeta Maomé era tratado nas charges do jornal. Antes mesmo de nascer para o grande público, submissão, que acaba de chegar ao Brasil, já provocava polêmica nos círculos intelectuais de Paris. Willibeck foi acusado por alguns de xenófobo, por outros de dar suporte à forte presença do Islã na França. A história se passa em 2022 com a chegada ao poder de Mohamed Ben Abess, um político moderado do Partido da Irmandade Muçulmana, que vai governar em coalizão com os principais partidos da França. Seu primeiro-ministro é o centrista François Bayrou, personagem real da vida política. A trágica sincronicidade do atentado ao Charlie Hebdo com o lançamento do livro o transformou imediatamente num sucesso de vendas. Desde então, Willibeck se retraiu, mas não abandonou o personagem que interpreta de si mesmo. Willibeck segue fazendo o tipo sombrio, angustiado, depressivo, sem muito gosto pela vida, que observa com indiferença o que se passa à sua volta. Se a França de fato atravessa uma crise existencial, como querem crer algumas de suas cabeças mais conceituadas, Willibeck é, em última instância, sua melhor ilustração. Então, coca, não há álcool? Sim, mas não há nada. Sim, sim. Car, na carta do território, você tinha um alcohol para mais proteger os jornalistas. Sim, sim. Sim, é verdadeiro que ajuda-me. Sim, é verdadeiro que ajuda. Sim, é verdadeiro que ajuda. É verdadeiro que vai precisar de um verão de vinho? Sim, talvez? Sim, mas não, isso irá. Sim. Sim, então isso irá. Então, é um compliments para mim? Você pode me suportar sem álcool. Sim, por instante, sim. Então, eu queria começar com os entre-comis. Nós sempre buscamos, em um fragmento de verdade, desse mundo onde nós somos projetados e que nos angoizam. É o que a escrito seu amigo Bernard Maris, o jornalista ou economista que foi tuada com seus copos na redação do jornal Charlie Hebdo no último 7 de novembro, e que escreveu um excelente livro que se chama Welbeck Economist, um bocão que m'a ajudado a compreender muito o seu trabalho. Então, eu quero primeiro falar sobre isso, dos fragmentos de verdade que podemos encontrar em Submissão, o livro que vem de para o Brésil, sobre o desclin da Europa, a faíta do modelo econômico, a crise do Ocidente, e esse princípio que me parece um pouco gênante de submissão absolu de a Femme à l'Homme, de l'Homme à Deus, tels que l'envisagem lise Lens e que o herói universitário adhère à a fim. Pouvez-vous me falar de fragmentos de verdade da essa história? Ce n'est pas tellement fait para décrire o que vai se acontecer, mas plutôt para o que as pessoas tem medo de que o que vai acontecer. Se você pensar, que você preste os livros de anticipação os mais velhos dos mundos, de 1984, são dois livros muito conhecidos, o autor não tenta de predicar o que vai acontecer, mas ele descreve uma medo de que o que vai acontecer, de que o que vai acontecer. E lá, c'est um pouco parei. Mas eu não tenho a impressão que a gente tem medo quando a gente diz o que vai acontecer. Bem... E aí... E aí uma constatação muito sériação, por exemplo, quando a gente fala do desclin de Europa. Sim, sim, há de gente que tem medo. Sim, sim. Há de gente que tem medo de l'Islam, em França e em Europa, em geral, que tem medo de ser dominado em fato, por o Islam. Sim, sim. Então, é uma peça real. Eu vejo um pouco como um excelente croniqueur de nosso tempo. Os personagens se colocam em um mundo real, os atores reais da política, da vida pública, da sociedade, eles são todos lá. E portanto, você conta uma história do ponto de vista do envoiador, de uma solitude absoluta. Eu acho que ele é muito solitário. Não. Não? No, no começo, isso vai muito bem. No começo, ele tem muitas coisas em sua vida. E a fim, ele não tem nada. Mas de qualquer forma, ele é um personagem que não joga muito. Ele é um personagem que me parece um pouco indiferente de o que acontece com ele. Ah, mas não, a política, ele não tem nada. Então, realmente, ele não tem nada. Ele tem muita gente como isso. Então, ele é completamente igual. Mas o que acontece, é que a política vai se interessar a ele. É que os eventos históricos, reais, vão ter um impacto na sua vida. Mas a primeira reação, é de ser estes 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 e indignas mesmo. Que l'histoire puisse intervenir na sua vida. Esse personagem, é de la ficção total ou, 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 peut-être, il y en a des fragments de vérité de você-même? Não apenas de mim mesmo. As pessoas que não se interessam muito à política são muito, que não se fiquem, que não votam, que não se interessam. Não é um problema. Você votou? Não. Não? Não. 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 E faz quantos tempo? Eu acho que eu nunca votou. Não. Não. Em sua vida? Não. Não. Não, eu ormai, não. Não. Eu me sinto como se você não me acreditasse. Não, não, não. Não, não. Não, não. É a verdade. Eu me acreditarei que esse personagem, não é uma ficção. é que é alguém que tem que tem fragmentos de verdade claramente sim, mas não é especialmente a minha eu quero dizer há muitos outros que eu não voto e minha passion não foi o Semans quando eu era jovem mas é isso a ver com o que Marie chama em seu livro o regnamento de individualismo absoluto e vocês concordam com a ideia que é uma ideia que a economia libertação que a sociedade pode morrer de economia é verdade que é uma visão economista de um homem econômico agindo em função de seus intérpretes racionalmente que 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 qu' une certaine juissance de jouer vous même vous êtes dans les films dont vous avez le rôle de protagoniste tous les deux sont sortis exactement au moment où je venais d'arriver à paris dans les chansons que vous avez fait sur votre poème donc ce que je me demande si c'est une sorte de jeu que você faz com você mesmo, que você amuse, talvez? Não, eu não acredito. Não. Não, eu não me interessa muito à mim, em verdade. Mas há uma certa ironia, por exemplo, na carta do território, quando o personagem Michel Houellebecq, que é tudo bem que você fala, ele fala também... É o que disse Michel Houellebecq, o autor do sens do combate, o autor das plataformas, o autor das particulares. É como se você jogasse em jogo com você mesmo. Sim. Sim, é engraçado. Mas não é tão tão bom em prática, esse personagem. Mas não é engraçado. Como eu sou conhecido, eu posso me prender como personagem. Você gostaria de ser actor? Você gostaria de ter suas experiências no cinema? Sim, não é ruim. É estranho, mas é estranho como atividade. É estranho como? O que você quer dizer por estranho? Sim, não é engraçado. Sim, é engraçado. Sim, é engraçado. É engraçado. Sim, é engraçado por cinema. Sim, é engraçado por cinema. Sim. Sim, é engraçado por cinema. E em plus, eu vi visité, há alguns meses, uma exposição de fotografia que você fez à la mairie do 20º arrondissement. que foi inspirada nas cartas routiárias do trabalho do artista do livro A Carta do Territo. E o que representa para você a fotografia? Por exemplo, na esta exposição, há muitos elementos que você lê em seu livro. Eu me perguntava se é algo que você recherchou através da fotografia, antes de escrever, ou é algo que foi sempre ligado à sua vida? Há dois casos, em geral, eu prendi fotos dos lugares onde eu fiz as escenas de livro, eu preciso me representar... Sempre, você faz isso? Eu preciso me representar o lugar onde ficam as coisas. Em caso da submissão, você fez a mesma coisa? Sim, por exemplo, em Rokamadour, eu fui lá, 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 eu fui lá para fazer fotos. Eu não sei a qual isso me serve, mas eu preciso de poder me representar o lugar da cena. Para repetir um pouco a questão da religião, eu vim de descobrir ao menos um intelectual francês que me parece compartilhar essa ideia de que na França... ...qu'il y a, na França, uma crise existencial... ...due ao retrait da religião. É o historiante e demógrafo Emmanuel Todd. Eu vim de ler um debate sobre o apres Charlie, onde Todd demonstra a imagem de unanimidade na manifestação do 11 de novembro. ...qui foi a sido a grande manifestação do que a França conhecida. Como descriu o 11 de novembro? Est-ce que ele você marcou? ...à quem? ...mão que o 17 de novembro. ...moins que o 17 de novembro. ...moins que o 17... ...mão que o 17 de novembro. ...mão que o 17 de novembro vous deu a marquée? ...à d'abord j'ai perdido em mim. ...mão que toutes os gente que estava lá, ...venais que c'étaient des gens très connu. ...quanto tu as prestigidas de Bernardo e Malyse e Moine, mas Kabila e Wolinski, que eram os dois dessinadores dos filmes de France, então todo mundo a bem compreendido o que se passava, eles tinham sido tuados por seus desenhos e por interdire de fazer outros desenhos do mesmo tipo, e eles estão vindo porque há um attachamento à liberdade nesse país, o que se chama liberdade de expressão. Eu não penso que a liberdade de expressão foi atacada de maneira tão sauvagem na história de França. Isso você fez fazer, você fez obrigar, você fez algo que você realmente precisa, de fazer uma re-lectora do que você escreveu nesse livro, a submissão, eu vou dizer, o 7 de novembro. Bem, disons que esse livro é tente de um optimismo exagero, porque ele mostra uma situação onde um homem político, doutor de um verdadeiro genio político, o musulman Ben-Habbes, ele conseguiu controlar os extremistas. Ele conseguiu controlar todos os extremistas. E a ser apoiado por todos os partidos, por todos os partidos, por todos os partidos, por todos os partidos. Então, ele é bem possível que o futuro seja muito mais sombre do que o que eu escrevi no livro. Depois, eu não sei se a estentação se multiplicar realmente, eu não sei se que pode acontecer. Os extremistas querem provocar uma guerra civil. Eles podem chegar. Não, mas não pode dizer ao justo o que vai acontecer. Mas, não há de personalidade fédératória no sentido de um islam. Est-ce que você regretteu ter escrito esse livro? Não. Não? Não. mais, melhor. Trabalhamento, a fala muito mais de uma religião como a nunca. Há, há há 10 anos, não falamos do inoção em França. O sujeito não existia. Agora, eu não tenho a impressionção, estamos falando mais de tudo mais que não. Então há há duas mudanças, sim. Isso é muito importante. E, por tanto, o islam, teve um papel muito importante na história colônia, A história coloniale francesa? Mas isso, as pessoas não conhecem. A história coloniale francesa... Eu não sei mesmo que a gente tinha uma colonia. Mas eu não me falo quando digo isso. É um coisa que as pessoas não conhecem. Você não tem ideia? Vagamente, mas eu não pensei muito. Eu não pensei quase nada. Eu não pensei de minha vida. D'ailleurs, eu não pensei quase nunca. Qu'est-ce que te interessa? Beaucoup de coisas, mas não isso. Não, isso não é um sujeito. Eu acho que há uns musulmos em França. Há uns anos 50. Mas há 10 anos, eles não falam. Então, talvez eles... Eu não sei. Talvez eles praticavam em seu lugar. Talvez eles estavam deixados do islam. Um pouco a pouco. E que eles estão vindo récemmente. Eu não sei nada. Mas o fato é que é que é um problema que não existiai não há ainda 10 anos. E hoje ele é presente? Hoje ele é presente, sim. E como você o vê? Eu constate isso. Ele é muito presente. Isso faz medo aos pessoas. Então, em geral, na vida, não se considera que as coisas são explicáveis. Surtout as coisas humanas. Nós podemos observar. Nós podemos interpretar. Nós podemos interpretar. Nós podemos interpretar. Em geral, são consternos, as interpretações. Isso é imprévisível. Um ser humano. E não há de teoria. Não há de teoria. Que permete de predicar seu comportamento. Não psicológico. Não sociológico. É só um bidão. Tudo isso é bidão. Não há de respeito intelectual. Não há de respeito intelectual. Para fazer isso. Eu não há de respeito intelectual. Para um sociólogo, um economista ou um psicólogo. Para quem você tem respeito? Para os físicos. São pessoas sérias. Os matemáticos são pessoas sérias. E... E... Você cria um Deus? Isso depende do dia. Isso depende do dia. Hoje, por exemplo? Hoje, não. É um dia sem. É um dia sem. É um dia sem. É um dia sem. Sim. É um dia sem Deus. Quanto que seja, eu tenho um pouco de criação sem Deus. Eu vi uma filmada sobre a teoria das cordas. Eu vi uma filmada sobre a teoria das cordas. É uma filmada. É um dia muito interessante. É um dia sem de caça. É um dia sem de caça. Então, você pensa que há um dia? É um dia sem de caça. É um dia sem de caça. É muito bem organizado. como um... que era o redigir ou redigir que era... Sim, ele faz remarcar que o mundo... a hipótese de um dieu sem o criador... É a partir de lá que começa a conversa. Sim, mas isso sempre foi o argumento... majeiro e, seja, o mais poderoso... de... les gens qui veulent vous convertir. Dire, alors, vous pensez vraiment que tout ça, c'est un chaos, et ça s'est formé au hasard. Il vous montre le monde, etc. Ou il dit, ah non, quand même, oui, la structure est impressionnante, l'organisation est impressionnante. C'est l'argument du dieu horloger, quoi. Qui reste un argument fort. Qui n'a pas beaucoup... Qui n'a pas bougé au cours du siècle, en fait. Bon, j'aimerais bien continuer à parler avec vous, mais je sais parfaitement que vous avez un autre journaliste que vous attend. Mais de toute façon, c'était un plaisir. Merci beaucoup. De rien. Mais je sais pas si même. Merci à vous. C'est un peu loin de vous, ce problème quand même. C'est un peu loin. 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 C'est un peu loin.